Vamos às perguntas. Levando em conta as baixas pela Covid-19, voltará a ter um esquema defensivo e incluirá o goleador Eric Ramírez? Boa noite. Bem, boa noite. Temos a consciência, que é o mais importante, nós temos a consciência. O esforço que temos, das forças que temos, conectadas à vontade de fazer algo dignificante para a gente, para os venezuelanos e venezuelanos. Como treinador, eu tenho a responsabilidade de escolher o sistema e a forma de jogar, para dignificar os nossos jogadores e dignificar também o venezuelano e a Copa América. Sabemos a força que a Colômbia tem, já provamos quando perdemos de 3 a 0, dentro de um contexto de situações e penamento que não eram as ideais, mas agora o que eu devo fazer é ter a inteligência, a consciência, a capacidade de trabalhar com os jogadores que tenho. É um grupo fantástico dentro daquilo que foi uma exposição de treinamento. Estamos trabalhando com três grupos em horas diferenciadas. O grupo que chegou de Caracas e ainda não entrou, por questões de prevenção, pelo caso da Covid, e como já disse... Síguenos em nossas redes sociais como arroba benesport, em Instagram como arroba benesportoficial, e não esqueça de se inscrever em nosso canal de Youtube.